É, é, você tá no vídeo certo, na hora certa, você vai aprender a fazer as figurinhas pro seu WhatsApp. E eu não gosto de enrolação não, vem logo a vinheta. E aí seus felas, vamos começar o passo a passo. Primeira coisa que você vai fazer, abrir o Play Store. Você vai baixar dois aplicativos, você aí já vai chorar já, dizer por quê? Porque é dois, entendo por quê. Primeiro você pesquisa aqui, apagador de fundo. É esse aqui mesmo, com essa maguinha aqui, massinha, no fundo, instalar. Porque é dois, esse aqui vai transformar a foto que você quer em figurinha. E o outro vai ativar a foto que você fez, a figurinha que você fez no seu WhatsApp. Não adianta eu baixar só um que não funciona. Qual é o próximo? Você digita figurinhas personalizadas. Instala aqui ó, esse verdinho. Eu vou deixar o link na descrição, pra ficar bem fácil. E nem venha chorar que vai encher sua memória, que os dois aplicativos não deu nem 4 MB no total. Isso aqui é 1.7 MB, o outro era o quê? 1.6, não sei. Agora você volta. Agora tem aqui ó, o Background Erase. Esse aqui é o apagador de fundo. Não sei por que ele muda o nome pra inglês. Pergunta ao dono que criou. Você vai abrir primeiro o apagador de fundo. Se aparecer aqui, permitir, você permite. Vai ter aqui, load a foto. Apertou. Aí ó, permitindo isso. Vai aparecer várias fotos aqui ó. Então aperta aqui nesse três pontinho. Aqui em cima. Você aperta em galeria. Você vai escolher a foto pela galeria. Eu vou aqui na pasta Downloads. Pegar esse mustangão aqui ó. Top. Aperta aqui em dono, aqui em cima. E agora, o que é que eu faço aqui ó. Mostrar a vocês. Isso aqui aumenta o tamanho daquela bola ali ó. Beleza? Ali é onde vai apagar. Sim, a bolinha vermelha de baixo. É onde você fica com o dedo pra guiar de cima. Entendeu? Ó. Entendeu aí ó. Como é. Aqui é tirando o fundo. Vai ficar invisível. Sopar. E tem esse modo aqui ó. Automático. Você aperta aqui. Ele reconhece. Ó. Não é interessante? Aí você vai botando aqui ó. Pra lhe ajudar. Entendeu? Ele vai tirando a cor. Nunca bota no que você tá fazendo senão ó. Não pode. Apertar aqui sem querer por exemplo. Na porta. Você desfaz aqui ó. Aí tem parte que isso aqui não vai funcionar. Não vai dar certo. Por exemplo. Chegou aqui ó. Já ficou. Ele não vai tirar 100%. Então você vai ter que vir aqui em manual. Dar um zoom. Eu vou adiantar o vídeo aqui. E cês lê mais ou menos. Nos cantos assim. Que tem quina. Cê diminui aqui ó. Tamanho farracia ó. Entendeu? Quando fica mais ou menos assim. Cê aperta aqui em idôneo. Ó lá ó. Tá tipo que sem o fundo. Então aqui embaixo tem uma numeração. Vou dar um zoom pra vocês perceberem o que é. É tipo uma reparação nas bordas ó. Se eu apertar no 5. Viu? E no 0 ó. Então você sabe usar. Vou deixar aqui no 2. Ó lá ó. Na ajuda ali ó. Beleza. Agora você aperta em 6. Finish. Agora você volta tudo. Abre o outro agora ó. Figurinhas personalizadas. Emitir. Vai tá aqui ó. Na Erase. Vai tá aqui ó. Essas outras coisas aqui. É porque tem algumas fotos que se enquadram. Entendeu? Mas vai ter aqui ó. Erase. Que é o nome do aplicativo que a gente usou. Se você fizer 10. Vai aparecer as 10 aqui. Cê tem que fazer 3. Então ó. Eu tenho uma foto aqui minha. Na parte do download. Eu vou fazer. Vou jogar dentro dessa parte aqui. Vou fazer 3. Bem rápido. Se você pegar uma foto sua. Vamos lá ó. Vou pegar aqui minha foto na parte do download. É essa aqui ó. Eu já tirei o fundo dela. Pode ver que. Pode ver que a foto já tá certa. Então Donny. Save. Ou então cê pega qualquer uma outra. E faz também. Pega essa aqui. Pronto. Feito 3. Se abre aqui. Figurinhas personalizadas. Novamente. Aperta em adicionar. Deseja adicionar. Erase. WhatsApp. Adicionar. Olha lá ó. Agora volta tudo. Abre o WhatsApp. Faz uma conversa. Abriu aqui ó. Vamos ver o emoji. Aperta aqui hein. Na figurinha. Aperta aqui a bolinha aqui ó. Já tá os 3 aqui ó. Então. Pode enviar. Pode tá enviando o outro. Olha lá ó. Tirar a onda. E esse. É top demais. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo. Se inscreva no canal. Que tamo junto. E é nosso. Valeu. Fui.